O programa começa... Comédia La Carte vai começar agora na TV Assiste aí, cambada de louco! As pessoas costumam dizer que quanto mais você estuda Maiores são as chances de aumentar o seu salário A sua renda E a gente veio testar se isso é verdade Se a pessoa estudar mais Ela tem chance de ganhar mais dinheiro Vamos fazer o teste Para o teste eu chamei quem? Arthur Lima Tudo bom Arthur? Tudo bem Arthur é estudante Ele é cabeleireiro, maquiador, esteticista E viado também né? Só nas horas vagas Bacana Você vai fazer o teste aqui para a gente Você vai para as ruas E você vai pedir dinheiro Primeiro como um mendigo fuleiro É o mendigo fuleiro Já vai fazer o mendigo fuleiro pedindo dinheiro para a turma Depois ele vai ser promovido Como um universitário Que acabou de passar no vestibular E está pedindo dinheiro para a moçada Para o trote acadêmico Tá certo? Preparado para pedir dinheiro para o povo? Mas para que eu vou pedir dinheiro? Para comprar cerveja É um elemento básico da cesta básica do brasileiro Elemento importantíssimo Verão está aí As pessoas vão ter compaixão De quem pede dinheiro para comprar cerveja Com toda certeza Mas por que aqui nada bem Em frente a polícia civil? Porque a cidade é b**** Você já está em casa, menino Fala aí, chefe, belezinha? Está escutando uma musiquinha aí? Chegou mais uma trocada aí não? Chegou mais de uma trocada aí não, doutor? Manda aí Não, não é na conta da Dilma A Dilma não A Dilma mora muito longe, cara Fortalece aí Você está melhor que a Dilma A Dilma só dirige Brasília Você está no ônibus, cara Ô minha senhora, me ajuda aí Qualquer monedinha Qualquer monedinha Está faltando pouco para a grá de cerveja ali Estou com sede É moral mesmo Não vai abrir nenhum vídeo não Poxa senhora Queria ver a sua beleza escultural aí Ô chefe Tem um dinheiro aí Três reais para comprar uma escola Para matar sede Então uns cinquenta Para classear mesmo, cara Qual é? E aí, chefe Me dá uma ajuda aí Qualquer quantia aí, cara Para comprar cerveja ali Que eu estou com sede É moral mesmo E você, filho Tem como não? Tem certeza? Olha a minha cara, velho Qual é? Está com medo Eu sou muito feio Qual é? Beleza, então É, minha senhora Me ajuda aí, por favor Com a moedinha Ignora não, senhora Eu estou aqui Se você não mora também Fala aí, chefe Arrancha o dinheirinho aí Trocado aí Moedinha Qualquer coisa Qualquer coisa, chefe Está fora Está bom, chefe Desculpa aí Não precisa usar o ferro não Está tranquilo Na paz Paz e amor Vai na tranquilidade Vai pela sombra Então você foi na rua Tentou pegar as bolas lá do pessoal Você conseguiu quanto? Nada Nada, nada Você não conseguiu Como um mendigo fuleiro Nada Está osso aqui Nada E essa roupa aí? É roupa de universitário Eu quero Estibular, entendeu? Universitário Do curso de pedagogia, né? Eu quero saber o seguinte Só isso aí Não vai convencer as pessoas Que você é universitário Tem as coisas aqui Que vão te dar cara de calouro Agora está calouro Para a pista, moleque Para a pista Rala para a pista Boa tarde, minha senhora Tem como eu ajudar, não? Qualquer quantia Só calouro Calouro sofre, né? Aí é muito difícil lá Está difícil conseguir alguma coisa aqui Qualquer quantia Qualquer moedinha Vou botar aqui Obrigado, hein? Ô chefe Não tem como dar ajuda não? Eu sou calouro O detenor vai cair em cima de mim Se eu conseguir uma quantia legal aí Está osso aqui Valeu Deus te abençoe Obrigado Vai em paz Qual é, cobrador? Qualquer quantia aí, cara? Na moral mesmo É para ajudar aqui Qualquer coisinha Valeu Vai na paz Bom trabalho Fala, chefe Positividade? Alegria sempre Não tem como dar uma ajuda Para a festa de faculdade aqui, não? Qualquer trocadinha Qualquer moedinha Valeu, chefe Obrigadão Vai na paz Vai pela sombra Valeu mesmo Parece que as coisas melhoraram Depois que você virou universitário Melhorou um pouquinho Isso aí Melhorou muito, na verdade O pessoal começou a te atender nos carros Como é que foi? Foi muito bom, o pessoal Foi muito generoso aqui Eu consegui no horário, como sempre Mas o pessoal foi generoso Quanto que você arrecadou aí, cara? Vamos ver aqui? Vou dar uma olhada aí O cara conseguiu 11 reais pedindo dinheiro nas ruas Então, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Comprar chupe-chupe Chupe-chupe não Seria um estelionato A gente se apropriar do dinheiro, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esses 11 reais Vamos comprar alguma coisa de comer E vamos doar para um morador de rua Beleza? Beleza, então E fica aí uma dica para você, meu amigo Você que está em casa Não quer estudar Não quer ler um livro Não quer estudar para o Enem Lembre-se Até para ser mendigo Tem que ter estudado Fica a dica aqui de Arthur Com certeza Valeu Vamos gastar esse dinheiro Comprar alguma coisa para algum morador de rua Vambora Chega aí o Pronto MCK9 Tem mulher solteira aí, meu irmão João Lucas e Marcelo Vambora Quem sabe cantar No centro da minha família Está bom demais Bom demais Ficar em casa recebendo Ih, um aperte Presta para nada Para nada Sei nem o que ela está fazendo ainda Nunca ouvi falar Nem conheço Ih, piorou mais ainda Isso aí é passado Passado, já é Ixi, já passou da hora De aposentar Ainda mais que é marido dela Que é Chimbinha Feio demais Está doido Bom demais Ah, no primeiro encontro Melhor ainda Uma peste Coceira Danada Furar o pé Para tirar a ira Que bicho Que não presta Bom, tem que prevenir doença Pegar uma AIDS Deus me livre Para quem tem evita pimenta Só propaganda Carne é tudo a mesma coisa É tudo de animal E você tomar crime Tomar cachaça é melhor 51 Um bacardi Bem melhor Deus me livre Longe de mim Para lá Esse para lá E eu para cá Não tem nada contra não Mas esse para lá E eu Você tá soltinho Quem é isso, gatinha? É João Lucas Vixe Silas Malapai É só lero-lerozinho Aquilo lá Quer fazer lavagem Na cabeça do pessoal Agora eu quero ouvir Um gritinho da louquinha Ó, mais um invitado Linda caçamba Com medo, né? De alguém passar na rua E ver Estamos em Vitória É a capital do Espírito Santo Para saber o quê? A história de um cara Que ele tem o emprego dos sonhos As mulheres pagam Para dormir com ele Nessa hora Eu fico com pena de você Meu amigo telespectador Você não consegue levar A mulher para a cama Nem pagando Ele e as mulheres Pagam para ele Vou conhecer essa história? Põe na tela, argentino Pra cima É só o inverno chegar Pra saudade apertar Um friozinho E eu sem ninguém Pra esquentar Dormir de conchinha Fazendo coisinha Jove tudo pro ar Esse aqui é Sandro Mendonça Um rapaz que ganha dinheiro Pra dormir de conchinha Com as mulheres Eu quero saber de vocês, Saísa De onde vem a ideia De você cobrar Pra dormir de conchinha Com as mulheres? Rapaz, na verdade A ideia não foi minha Aconteceu que uma amiga minha Estava triste em casa E ela me ligou E falou Pô, vem dormir comigo Sem maldade Aí eu fui Minha amiga No outro dia Ela acordou feliz Mas tão feliz Que ela me fez acreditar Que eu fiz bem pra ela E ela falou Nossa, você devia cobrar Pelo que você fez comigo Porque foi sensacional Daí eu comecei a pensar Será que vale a pena mesmo? E deu certo Vergonha na cara Você não tem Você não tem vergonha Desse emprego não Desse emprego não Mas eu já tive uns Que caramba Me vergonharam muito Já fui Patati patatá Em festa infantil Já fui Cantor de sertanejo Universitário Que vergonha O pior O pior O pior de todos Eu fui vendedor Da Tila e Bins Esse aí é o que mais Me vergonha Eu não vou discordar De você não Você De verdade Você fez coisas Muito vergonhosas Mas olha só Quero saber o seguinte Conta pra gente Como é que Você conseguiu As primeiras clientes Que pagaram Por esse serviço Então Depois de pensar Algum tempo Até discutir com ela O que seria legal O que não seria Sem ter essa Essa orientação Esse pega-pega Eu fui Botei o anúncio Ó Tô indo Pra dormir de conchinha Fazer carinha Acompanhar No primeiro dia Recebi oito ligações Das oito ligações Eu consegui fechar Com cinco mulheres Durante duas semanas Eu ganhei Mil e trezentos reais Coisa que eu não ganhava Em um mês Há muito tempo Há muito tempo Foram oito mulheres Que ligaram Cinco Você foi lá E dormiu de conchinha Com elas Dessa cinco Quantas você finalizou? Eu não finalizo As clientes O que eu faço É dar carinho Dar conchego Eu não sou um garoto De programa Eu sou um acompanhante E tem diferença Garotos de programa Acompanhante É a mesma coisa Não Eu acredito que o garoto De programa Ele se vende Ele vende o corpo Eu não vendo o corpo Eu vendo a companhia O carinho O conselho O bate-papo Essas coisas Que mulheres gostam Mas é assim A mulher que está te assistindo agora Que quer contratar esse serviço Quanto custa para dormir com a mulher? Quanto você está cobrando por isso? Durante semana É mais tranquilo Tem menos movimento Agora Quinta, sexta, sábado Já é mais caro Cobre em torno de quatrocentos Quatrocentos e cinquenta Durante semana é trezentos reais Trezentos reais Você chega na casa da mulher Que horas? É combinado Tem a hora Que a mulher escolhe Mas geralmente Eu chego às dez Dez e meia Que é a hora Que o soninho Está batendo mesmo O soninho Está batendo Fala o seguinte Chegou lá A mulher Você dorme lá Na casa da pessoa? Você dorme pelado? Você faz o que? Não Eu tenho minha samba canção Que eu levo para o trabalho Que é o uniforme E o meu travesseiro Que é o instrumento de trabalho Uniforme, instrumento de trabalho E já está lá me acompanhando Então está aí Olha só Se você se interessou Pelo serviço aqui Do nosso amigo Sandro Mendonça O dorminhoco profissional Você pode fazer o contato com ele Quer deixar o telefone aí? Agora Só me ligar aí 9766 4449 Me liga aí Que você vai ter uma noite sensacional Maravilha Está aí É a grande vitória Exportando tecnologia social Para o mundo Parabéns Obrigado Obrigado Essa música fez sucesso Acabou já Ô garçom O que é isso? Dá atenção aqui Parceiro Pelo amor de Deus Acho que o funcionário é dele É que na hora que ele se manda Cede cara Não para de mim não Ô chefe Me ajuda aí cara Vamos lá né Pelo amor de Deus Me ajuda Tá doido Estou com a goela seca já E aí E aí E aí gente boa Tranquilo? Gente boa? Não Porque tem gente boa não Meu irmão Gente boa na gente boa Gente boa não Tá com pedra em gato Bato em velha Eu fumo derby Aqui não tem gente boa não Gente ruim Muito bacacinho Iniginário De nada Sabe de nada Inocente Inocente Não Então peraí Me chamou? Não desculpa Me chamou pra fazer piadinha Com o pai do hóspede não Não calma aí Eu tô no meu trabalho Não Aqui a gente quer saber Então se tem cerveja aqui Se tem Tem cerveja Tem cerveja O nome daqui é a cervejaria da Jurema Você acha que vai vender o que? Maconha? Maconha não tem não Tem não? Maconha não tem não Tem não? Vocês são Tão brincadeira né meu Vem fazer meu trabalho aqui Pra ficar respondendo essa pergunta aí Não Não peraí Então sem estresse Estresse caramba Não tem estresse não Não tô nervoso não Tem ninguém estressado aqui Tem ninguém estressado Mas eu deveria parar pra pensar No que vocês fazem Porque eu tô no meu trabalho ali Tô atualizando o meu Facebook Vocês me chamam aqui pra quê? Ah tá Pra perguntar isso aqui? Pô a gente chamou todo Tá com sede cara Tá com sede? Tem água aí ó Não mas Pô cara que isso vale Então a gente quer O que vocês querem? Não a gente quer então Minimum de respeito aí seu Entendeu? Respeito Respeito? É Pra respeito não Tem cerveja Tem churrasco Tem torrismo Tem cachaça Pra respeito não Respeito eu acho que A gente vai embora A gente vai embora A gente vai embora Não peraí Senta aí Senta aí Vocês vão o que? Vamo embora Não vai embora não Vocês vão o que? Vamo embora Vai embora? Vamo embora Posso cantar? Canta o que? Posso cantar? Canta Meu Essa mesa só tem enviado Vocês vão tudo lá pro diabo Vai com Deus O que eu falo O que atrapalha o comércio É o cliente Se não fosse cliente Isso aqui era lindo É o que eu falo Vai com isso velho Ai Por embora Deixaram até a cerveja Pra mim É demais Maravilha Tá bem com o teclado Maravilha Todo mundo aí, caladinho aí, largando o notebook, largando o celular aí, todo mundo aí, pode fechando, pode fechando, que eu tô precisando de fazer um download usando o Wi-Fi. Tá ligado? Vocês já podem fechando aí, fecha o Facebook, fecha o Instagram aí, pode fechar aí o flogão, meu irmão, pode fechando. Você tá usando o que aí, meu irmão? Tá usando o que? X-Vídeo. X-Vídeo, rapaz, você tá maluco, rapaz. Você é doente, você é horário de usar isso aí? Não, mas eu não tô Wi-Fi, não. Você não tá no Wi-Fi? Eu não tô no 3G. 3G? Que operadora é essa aí, meu irmão? É TIN. TIN? Você tá me zoando, rapaz, você tá usando 3G da TIN? Isso aí não funciona, não, rapaz, eu quero Wi-Fi. Cadê a senha? Eu vou falar aqui, quem tem a senha aí dessa parada aí, meu irmão. Qual que é a senha, tia? Select. Select? Como é que escreve isso, tia? S-E-L-E-S-E. É Capes Locks? Ia. Demorou, é nóis. Select. Select. Puta, Select. Foi! Aê, demorou. Uh! Já é, nóis. Aê! Não entra nesse site não que pega vírus, tá ligado, vai? Valeu, ei, tia. Tamo junto, é nóis. Uh! A gente, a gente brinca com o Roberto, mas a gente tem muito respeito por ele. Ele é um artista genial, ele faz músicas sensacionais. As músicas dele são tudo boas, mas tudo boas. Se a gente colocar uma letra ruim na música dele, a música continua boa. Continua não. Continua. Vamos fazer o Roberto? Roberto. Vamos lá, vamos fazer o Roberto. Vamos lá. Vamos lá, quem souber, ele faz isso na cabeça com o cabelo. Que bonito. Que bonito. É um lance. Só vocês. Obrigada. Obrigada. Roberto é foda. Roberto é muito bom. Qualquer música dele, a gente pode pegar a letra pior do mundo, a gente coloca lá e fica bom. Toca outro Roberto, agora uma coisa mais animada. Mais animada. Mais animada. Roberto, essa cara, vem. Uau, a galera lembrou, hein? Ela sai de saia, eu te bicicletinha, na mão vai no guidom, outra na calcinha. Que isso, cara, dá vergonha. Roberto, não, o Roberto, que ela vai ficar com vergonha. Não, velho, mas Roberto, não, não, parece que fechar com chave de... Bosta. Vai lá, vamos fazer, mas agora uma coisa legal, duas vezes a minha, você vai ficar legal. Não sai. Não, faz isso. Não sai, né? Outra. Não. Não. Se você quer sorrir, chame o patati. Se você quer cantar, chame o patatá. Que lindo. Se você quer sorrir e talvez queira cantar, chame o patati e também o patatá. Se você quer sorrir e cantar, vocês. Patati, patatá. Gente. Muito obrigada. Bola. Se liga aí, galera. Vai começar agora o programa Alacarte. Não. Comédia Alacarte na TV. Se liga aí, galera. Não, fecha esse negócio. Você leu o roteiro lá? Não, não vi não. Tava fechado, tava com senha. O seguinte, então, é... A gente começa, então, difícil é cantar com outra música lá, né? Mas vamos lá. Aquela... E nada. Pô. Não era pra deixar bater, você vai fazer nada. Porque eu não... Pô, bateu nas costas. Oh, cara. Pra dormir com ele. Eles pagam pra dormir com ele. E dessa hora começa pelo... As mulheres pagam pra dormir com ele. E a gente veio aqui... E a gente veio aqui...